Na receita de hoje a gente vai conferir o preparo do arroz da Pia Montese. Uma receita super fácil, simples e saborosa de fazer. Eu aprendi a fazer há pouco tempo e desde então, gente, é sucesso aqui em casa. Fiz algumas adaptações e aqui vocês vão conferir a forma que eu preparo. Começo fazendo o arroz, preparado tradicional, coloco azeite em uma panela, faço o refogado, tempero pronto de alho, cebola, cheiro verde, já compartilhei lá no Turcozinha. E eu fiz com o arroz parborizado, que é o que eu mais gosto aqui em casa, é o que todo mundo gosta, mas pode fazer com arroz branco, com arroz de risoto, enfim. Deixo cozinhar até a água secar e em seguida eu coloco uma xícara de creme de leite. Isso com fogo ainda aceso, tá? E sempre mexendo pra que não grude na panela. Em seguida eu vou colocar uma xícara de queijo parmesão ralado. Esse eu comprei no mercado, é super fácil de encontrar e continua mexendo. Você vai ver que vai começar a dar liga, fica uma textura super linda, maravilhosa. Em seguida eu vou colocar sal, sal a gosto e pimenta do reino. Você continua mexendo, gente, fogo baixinho, com muito cuidado. Olha essa textura, que cremosidade. Pra finalizar, coloquei champignon, cogumelo, aquele fatiado que vem de mercado também. E tá finalizado o nosso arroz da pionontese, super simples, fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui seu gostei, compartilhar o vídeo. E depois deixa nos comentários o que vocês acharam da receita. Grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!